Hoje. Acabar na próxima aula com o Teorema Gauss-Bonet. E aí a gente faz na outra terça, nossa aula de perguntas. Então vão pensando perguntas, vão pensando dúvidas, que a gente tenta vê-las aqui. Teorema Gauss-Bonet tem um monte de aplicações, mas é maior. Tem, tem, tem. Não tantas quanto para superfícies. E o motivo é porque em superfícies a gente integra a curvatura gaussiana, que é um invariante muito natural, é uma quantidade geométrica muito natural que aparece de várias maneiras diferentes. Por exemplo, a gente não viu, vocês vão ver em geometria humaniana isso. Na verdade, a gente poderia ver, não tem nada de mais, que as geodésicas minimizam localmente a distância. Vocês podem ler isso, vocês mesmos, é fácil de provar. Mas então o que você faz? Você pega, para cada, fixa um ponto, para cada vetor V, você pega a geodésica gama V. Agora pega dois vetores ortogonais, V1, V0 e V1, e faz gama cosθ v1 mais senθ v2. Então, você tem uma família de geodésicas ainda. Aí você quer entender como se comportam essas geodésicas. Um dos comportamentos locais mais óbvios dessas geodésicas é se acontece isto. Por exemplo, no espaço euclidiano o que acontece? No espaço euclidiano acontece isto. Este é o ângulo e as geodésicas se afastam assim, linearmente. Elas se afastam linearmente. Então, se você faz a distância de gama V de T para gama W de T, para dois vetores V e W, essa distância é linear. Aí, se você faz na esfera, a mesma coisa, você vê que não é linear. As geodésicas fazem assim. Elas se afastam menos que linear. E se você pega o espaço hiperbólico, elas se afastam assim. Isso é mais que linear. Isso é bom porque se você quer estudar quando as geodésicas minimizam, se elas tendem a se juntar, aí não minimizam mais. Quando elas se juntam, não minimizam mais. Mas, qual é a diferença aqui? A diferença está regida pela curvatura gaussiana. Isto é o espaço euclidiano e curvatura zero. Linear, né? Afastamento linear e curvatura zero. Sublinear e curvatura positiva. E supralinear e curvatura negativa. Por exemplo, a curvatura gaussiana aparece de muitas maneiras diferentes na geometria. Por isso que o teorema Gauss-Vonet tem tantas aplicações. O teorema Gauss-Vonet em dimensão superior também tem aplicações. Porém, o que você integra não é mais a curvatura gaussiana. O que você integra é uma quantidade... Uma quantidade... Vamos ver o que é. É uma quantidade que depende de multiplicar e somar um monte de curvatura seccionais. Essa quantidade não é tão natural. É natural no contexto que a gente vai ver. Mas não aparece tanto quanto aparece esta. Por exemplo, eu mostrei um lugar onde aparece que a gente não viu. Então, não tem tantas aplicações quanto a outra. Mas seria muito pedir, porque o outro... O teorema Gauss-Vonet para a curvatura gaussiana, para a superfície, tem muitas, muitas aplicações. Como eu falei, até aparece em teoria de grafos. Então, não é justo a comparação. Mas tem. Tem. Muito bem. Então, vamos rever um pouquinho o que vimos nas aulas passadas. Então, nós pegamos um Fibrado, um G, Fibrado principal. A sua 1 forma de conexão, W. E com ela, construímos a curvatura. Há dois formas de conexão, que é a derivada exterior da 1 forma de conexão. Lembrem-se, a derivada exterior nada mais era do que a diferença usual, só que pegando a projeção ao espaço horizontal. Então, o que vimos é que... Bom, esta forma é do tipo A de G. Ou seja, tem um adjunto atrapalhando. Esta também é do tipo A de G, mas agora é horizontal. Isso é legal para projetar. Mas ainda tem o adjunto atrapalhando. Então, o que a gente faz, você pega um polinômio, ou uma função calinear, homogênea, sobre a álgebra de Linn, que seja ad-G invariante. Ou seja, a gente mata na marra. A gente agora constrói isto, e isto é G invariante agora. Ou seja, matamos a adjunta, e é horizontal. Portanto, se projeta. Isto quer dizer, F de ômega é o pullback pela projeção do fibrado, de uma forma em baixo, que a gente nota assim, com uma barrinha em cima. E a magia é que esta forma que está aqui, isso que está aqui é fechada, e a sua classe independe de ômega. independe de a outra, independe do espaço horizontal. Então, isto, isto, são agora coisas superfluas para definir estas classes de ecomologia. Isto que está aqui, então, lembre, mora na classe de ecomologia de grau 2K, na base. Então, aqui temos G e E B que se chama classe característica dos fibrados. Vimos fibrados associados, então, vimos fibrados associados, e vimos, em particular, bom, a definição da classe característica de um fibrado associado é a classe característica do seu fibrado principal, e, no caso particular de fibrados vetoriais, tem uma construção bem mais simples. A gente não precisa subir no fibrado principal, que é o fibrado de bases do fibrado vetorial. No fibrado vetorial, então, podemos pegar uma conexão linear, em vez de pegar uma conexão principal, a gente pega uma conexão linear, pegamos, então, E, uma, X1, Xn, uma base local de seções do nosso fibrado E. Então, definimos ômega E a 1 forma de conexão. Assim. Claro, tem dois problemas, isso que está aqui. Depende da base, e a base é local. Então, isso aqui, uma base local, quer dizer que as XI estão definidas de uma aberta da base em E. Então, tem dois problemas. Isso aqui depende da seção, mas também, isso aqui só está definido em U. É local e depende da base. Muito bem. Mas, a questão interessante é que agora a gente faz a gente chama de ômega a derivada, né? E. isso aqui também é local e também depende da base. Mas, quando vocês agora pegam um polinômio, uma função calinear adj invariante, agora, esta que está aqui, não depende de E. Não depende de E. Bom, como não depende de E, automaticamente também não depende de U. O U precisamos só para construir a base. pois é, mas aqui, onde é que estamos? Aqui estamos dentro das matrizes, né? Que produto de matrizes? Isso. O corchete, então, é AB menos BA. Na verdade, o corchete em grupos vem do produto de matrizes. É originado aí. Então, agora, isso não depende de E e, portanto, também não depende de U nem de U e, portanto, é global e bem definida. O que quer dizer bem definida? Eu posso definir agora F de ômega como isto para qualquer base local. Então, agora, sim, isto é global, bem definida, fechada e, portanto, tem a sua classe de comologia. Bom, agora, a magia comparável com esta e que vem daqui é que isto não depende da conexão, da uma forma de conexão afim. Então, isto aqui é um invariante, de novo, puramente topológico, não depende da escolha dessa derivação no fibral. E a relação entre estas duas coisas está dada pelo seguinte, então, a gente define a relação entre a conexão afim e a conexão principal, no caso de fibraos vetoriais, vem dada assim, peguem e, uma base local de seções, então, isso vai de u no fibrado de frames de e, só que é restrito a u, claro, ou seja, pi menos 1 de u, e, bom, isto aqui é diferenciável, podemos derivar. Então, a gente define isto como vamos colocar duas letras diferentes. Isto assim e isto assim. Então, cuidado nas notas, uma é uma ômega e outra é um W. então, a gente define esta simplesmente via a outra, assim, ou, se vocês preferem, como pullback, então, pela propriedade diferencial do pullback e do colchete, segue que, de fato, as curvaturas, né, ou seja, esta, neste caso, e esta outra, no caso de fibra principais, também estão relacionadas igual, ou seja, a curvatura da conexão afim, nada mais cedo que o pullback da curvatura da conexão principal. então, agora, temos dois objetos, temos F da ômega, isto aqui é uma 2K forma na base, já está na base, enquanto que esta que está aqui é uma 2K forma no espaço total do fibrado principal. o teorema de Ewael diz que esta projeta em baixo, projeta onde? Aqui. Isso é uma continha. Eu botei mais uma linha nas notas com a continha disso. É só definição de pullback. É só pegar isto e calcular só tenho um detalhe, que vocês vão ver que na conta fica... Bom, quando vocês querem provar isto, vocês têm que substituir. Vamos fazer a conta. O que é isto? Isto é isto de F desta, mas esta é esta. agora, por definição, do que é calcular F nesta forma, este pullback sai para fora. e agora temos a regra do pullback. Isto troca, ou seja, isto é... aí vocês estão contentes e dizem, ah, isto aqui é identidade. Mas não, está trocado de lugar. Observem que o fibrano, o fibrano principal, a gente tem uma seção, isto é pi composto com E. Não é E composto com pi. pi composto com E é identidade, aí seria ótimo, mas não é. Então, não podem concluir daqui que isto é isto assim tão rápido. Mas por que que é? Bom, porque o teorema, o teorema diz que este proxeta em alguém. Queremos ver que é isto, mas usem que proxeta em alguém. Ou seja, escrevam isto como pi estrela de sigma para algum sigma. Então, o que que é isto? Isto é... Então, isto não serve. Então, escrevam agora esta como pi estrela de alguém. Então, é pi estrela de E estrela de pi estrela de sigma. Para algum sigma. Agora, sim. Isto que está aqui, eu escrevo como pi composto com E. Agora, sim. Esta aqui é a identidade. Sim? Então, isto aqui é pi estrela de sigma e pi estrela de sigma é isto. Então, isto é. Então, é só usar que proxeta e sai. Mas, senão, não, né? Eu engoli isto direitinho. Ah, é composta de identidade. Estão trocados. Muito bem. então, isto, isto justamente proxeta, e é por isso que as duas classes características são iguais. Lembre, o teorema de Weill diz que esta que está aqui proxeta em alguém e com esta que construímos as classes características. Aqui, isto que está aqui diz que justamente proxeta nestas que estão aqui. Neste. Então, não tem que calcular a projeção. Vocês já sabem que para fibra dos vetoriais proxeta aqui. Ótimo. Muito bem. Então, isso foi o que vimos na aula passada. Então, o que nós fizemos no teorema de Gauss-Bonnet? Vocês lembram que nós pegamos um campo unitário para superfícies. Então, esses dois são uma superfície com uma métrica e está orientada. Então, peguem um vetor, um campo unitário qualquer, campo unitário V, então, V tem um V barra que é quem faz de V barra uma base ortonormal orientada positivamente. vimos que, de fato, essa função é diferenciada. Então, isso permite definir uma forma. Definimos ômega como menos a essa diferencial. Isso é uma unforma claro, mas a unforma depende de V. Ou, bom, mas em caso de superfícies orientadas e com uma métrica, V, um vetor unitário, é a mesma coisa que uma base ortonormal definida positiva. Certo? Quem leva uma ou outra é isso. Sim? Então, o que quer dizer? Temos agora, se vocês quiserem, dois fibrados, o fibrado unitário, que é onde este mora, e no fibrado de bases ortonormais, no frame bundle, no fibrado de bases ortonormais da superfície. O que estamos dizendo aqui é que são a mesma coisa. Ou seja, essas duas coisas são a mesma. Em outras palavras, este é o fibrado principal associado ao fibrado tangente da superfície, uma vez que está orientado e tem uma métrica. Muito bem, então, isso que está aqui depende, na verdade, desta base. Então, o que nós observamos é que a diferencial disso é isso. Isso que é a igualdade de nove nas listas. Que eu falei para vocês. Lembrem disto, porque o que vamos fazer no final do curso está muito relacionado com isso. então, nós fizemos a conta e vimos isso. Isto é a nossa ômega. Não tem... Vocês podem reclamar, está faltando isto, né? Mas o que acontece é que o nosso fibrado principal é um fibrado principal sobre S1, sobre o círculo. Em cada ponto, os vetores unitários são um círculo no espaço tangente. E o círculo é abeliano. como é abeliano, não existe isto. É um milagre que só acontece para a dimensão 2. Então, isso que está aqui é um fibrado principal com fibra S1 que cai sobre nossa superfície. Abeliano, então. Fibrado abeliano. Então, como eu observei, observem que coisa estranha. Esta depende da base, mas esta não depende, não tem mais base. Bom, como não tem mais base, essa forma, ômega, está definida globalmente. Isso que está aqui é uma 2 formas globalmente definida. Claro, é isto. Isto está globalmente definida. Muito bem. Então, está globalmente definida, porque não depende da base, não é? Morreu isto. O grupo S1 e abeliano não precisam então de nenhuma f para matar a junta, porque a junta é trivial. Lembre, a junta é multiplicando a direita esquerda, G, G, G-1. Então, se é a velha, não? A junta não há G. Os polinômios não precisam botar nenhum polinômio. não, não estamos aqui, estamos aqui. Certo? Isto aí foi construído com a conexão afim. Depende do fibrado como um todo, mas você não consegue com uma base. Mas então, esta não depende, temos esta forma que já sabemos que está globalmente definida, tudo bem, é esta que já sabíamos que estava todo. Mas o que antes que tivemos que provar no teorema que eu souberé e agora podemos deduzir daqui? que não depende que isso que está aqui não depende disto. A classe a classe de ômega isto que está em H2 de S2 não depende de da conexão afim. Ou seja, não depende da métrica. Isto não depende da métrica. Bom, mas lembrem, isto que está aqui é compacto orientável. Então, isto que está aqui é isomorfo a R. Lembra? Como isomorfo a R, o isomorfismo é integral, simplesmente. Então, a integrada de ômega que é a integrada da curvatura gaussiana não depende da métrica. Daí é que vem o teorema gaussionista. Este é o motivo pelo qual o troço funciona, o motivo real. Mas aqui é só metade do gaussionista. Gaussionista diz, lembrem, gaussionista diz duas coisas. Diz que a integral da curvatura é um invariante topológico e que esse invariante topológico é a característica de Euler. Aqui só provamos metade. Sim? Como provam a outra metade. Usando o teorema de Poincaré. Nós provamos o teorema de Poincaré usando gaussionista. Agora vamos fazer o contrário. como vocês fazem? Peguem um campo, nós vimos, peguem um campo cujas singularidades são isoladas. Então peguem em X um campo em S com singularidades isoladas. agora definam isto, definam V G sobre a norma de G. Claro, isso está bem definido fora das singularidades. Sim? Singularidades isoladas P1 PK. Sim? Então temos agora um campo unitario que está definido em quase todas as partes fora das singularidades. muito bem? Então, agora definimos ômega igual que aqui, que depende de V. Só que agora essa é uma forma que está definida em quase todas as partes. certo? Mas, de alguma forma é justamente quem dá origem a ômega, a curvatura. Certo? Quase todas as partes fora das singularidades. Isso não é suficiente para integrar. Este troço, em geral, explode nas singularidades. Este troço explode nas singularidades. Este não. Este está bem definido globalmente. Mas este explode nas singularidades. Mas então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, peguem a integral de K. Então, vou provar que isso é a característica de Heller de outra maneira. Na verdade, agora vou usar o teorema de Hoff para encarar. Então, o que é isto? Bom, isto é a mesma coisa que a integral em cada uma destas tira uma bolinha de raio Epsilon centrada em PI. Pequenas bolinhas diferenciáveis ao redor, o bordo diferenciável, bonitinhas, ao redor de cada PI e removam isso. Certo? Então, esta integral sobre toda a superfície é o mesmo que o limite da integral de K sobre a superfície menos as bolinhas. Deixa eu ver. Por quê? Bom, porque esta que está aqui está definida globalmente. Certo? Isto aqui é contínuo em todos os lados. Então, posso remover um conjunto de medida pequena e levar isso para zero. Certo? Mas olhe o que tem aqui. Agora, K está definida aqui e aqui essa forma não é só fechada. Ela é exata. Aqui dentro esta está definida. Certo? Então, posso continuar e escrever assim. aqui tem um limite. Épsi quando épsi não vai para zero. Sim? Eu não posso fazer isso em S porque esta não é uma forma definida em S. Ela explode na singularidade do campo. mas aqui sim que está definida. Então, posso fazer isso. Agora, o que é isto? Isto é o limite? Agora, os stocks. O limite no bordo disto que está aqui. Só que o bordo disto é precisamente a união dos bordos das bolinhas. Só tem que tomar cuidado com a orientação. a união dos bordos das bolinhas. O bordo disto, a união dos bordos é o bordo da união porque as bolinhas são disjuntas. A integral da união disjunta é a soma das integrais. Sim? E aqui é que nós já tínhamos visto que isto é justamente o índice... Lembram que isto quando vocês definem assim, nós vimos que esta integral é justamente o índice deste campo V, o índice da singularidade P, 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 I deste campo V vezes 2π. Isto é o limite quando o épsilon vai para zero da soma sobre I e isto que está aqui vai para o índice, não tem mais, é o 2π o índice de P, I. bom, mas isto é 2π vezes a soma dos índices. e isto é a característica de Euler. O que estamos usando, então? Por isso que eu falei que estamos usando o teorema de Poincaré. Estamos usando que a soma dos índices é a característica de Euler. Sim? Nós provamos isto usando o teorema de Gauss-Bonet. Agora nós vamos fazer no teorema geral vocês vão ver que nós vamos provar primeiro que isto é o invariante topológico. A prova do teorema de Gauss-Bonet diz esta é a prova geral do teorema geral de Gauss-Bonet. Exatamente a mesma ideia. Por isso que eu fiz de uma outra maneira o que já tínhamos feito. A ideia é exatamente a mesma. lembra quem era? Essa foi uma conta que nós fizemos. Quando você integra esta forma que está aqui dá justamente o índice no ponto. Porque a gente está fazendo uma construção análoga a essa da linha. Mas aqui a gente está em termo de S que não é um fibrado territorial. É porque a gente está identificando com o F de C2. É. Aqui estamos o nosso fibrado aqui e o fibrado tangente. Onde temos a forma de conexão dada por isto. Mas nós identificar então tem o nosso fibrado tangente de C2. Isso aqui é um fibrado vetorial. O fibrado principal associado quando vocês colocam como ECO2 como que ECO2 age no fibrado tangente rodando na direção da orientação. Então o fibrado principal associado com este nós vimos que era este. Porém ele é a mesma coisa no caso de dimensão 2 que o fibrado unitário por causa disto. Um vetor unitário dá origem a uma base ortonormal positiva e reciprocamente. Certo? Então nosso fibrado vetorial é este o fibrado principal associado é este. É o que eu estou pensando que a ômega antes ela era como a gente escrevia a gente pegava o círculo e escrevia a conexão e isso é a mesma coisa aqui. Estamos fazendo exatamente o mesmo. Observa, né? Esse vetor não tem norma 1 e eu estou pegando o círculo final não. Isso. Porque a gente em vez aqui você lembra aquela brincadeira. Você pode pegar uma base de sessões quando você trabalha no grupo lineal. Mas você pode pegar uma métrica e trabalhar no grupo ortogonal. E agora você pega bases ortogonais. ou você pode quando é orientável pode trabalhar em S ou N. Aí você trabalha com grupos menores. Quando você trabalha com este grupo como grupo estrutural isso aqui vira um fibrado principal com fibra o círculo que é abeliano. Mas este é exatamente toda a informação da conexão afim está aqui. Porque este é unitário. a componente em V disto é zero. A componente em V é este. Isso que está aqui. No caso qual é a algebra de Lee deste grupo? São as matrizes antissimétricas de dois por dois. Ou seja são matrizes que tem como é antissimétrica tem que ser terceiros na diagonal. Aqui vai ter alguém e aqui vai ter menos alguém. isso que está aqui é este. É este número. Eu fiz isso só para atrapalhar ele que não fica em nenhum quadro. Certo? Então toda a informação da conexão afim este lambda está aqui. Então estava falando aqui. Então nós estamos usando o teorema de Poincaré. Nós vamos provar primeiro que este invariante que isto aqui é um invariante topológico como o Gauss-Vonet. Nós vamos provar isto. Vamos provar que integrado de alguma coisa de uma classe característica dá isto. Portanto coro horário isto não depende do campo de vetores porque isto não depende do campo de vetores. Então dá prova do teorema Gauss-Vonet que vai ser isto que está aqui segue que isto é um invariante topológico. Como provar que é a característica de Euler construindo um campo cujo índice total seja característica de Euler. Isto se construiu assim. é muito fácil. De fato vou deixar como exercício vocês verificarem. É muito fácil a ideia. Qual é a ideia? Pegue uma triangulação. Então seja ter uma triangulação Então o que eu vou provar agora é que toda variedade orientável compacta que vocês pegam em uma triangulação existe um campo de vetores cuja soma dos índices é a característica de Euler. Daí vai sair o teorema de uma vez o teorema de Poincaré para dimensões arbitrárias e o teorema de Gauss por aí. Então como é que vocês se constroem? Vocês se constroem assim Aqui estou desenhando nossa triangulação por exemplo tem que desenhar tanto só 3 e esse troço segue Então como vai ser nosso campo? Nosso campo é assim vocês escolhem o centro de cada vértice ou um elemento um ponto no interior de cada simplex desculpa um ponto no interior de cada simplex Isso continua É tudo finito portanto não tem nenhum problema Meu campo vai ser regular em todos os pontos menos esses pontos vermelhos menos os varicentros desses simples Então para definir o campo só preciso dizer para vocês qual é o fluxo do campo para onde ele vai E o fluxo vai pegar a cara pegar o simplex de maior dimensão Então os fluxos saem o fluxo sai para fora dos índices das singularidades de maior dimensão Isso para todas as de maior dimensão Agora vamos no seguinte Por exemplo aqui Agora vocês fazem o fluxo da dimensão seguinte para a dimensão seguinte Este vai para lá Este é o varicentro de um simplex de dimensão 1 Este é o varicentro de um simplex de dimensão 0 Então vai do que tem maior dimensão para o que tem menos dimensão Essa é a regra Aqui por exemplo vai para lá Aqui vai para lá Aqui vai para aqui Estes são de maior dimensão Então é fácil que tem o varicentro de uma fase de dimensão 2 Então Faces Estamos na Faces Como é o campo aqui Bom O campo é o que aponta para fora Então vamos calcular o índice Então temos a singularidade aqui P1 Então sabemos que o campo é simplesmente o campo que aponta para fora Então peguem uma bolinha pequenininha o sistema de coordenadas e vejam o que acontece com essa direção Bom por exemplo aqui vamos pegar como FI U como o campo que aponta para cima Então quando vocês começam a dar a volta aqui tem o campo que aponta para cima e aqui tem o nosso X Quando vocês começam ele começa a girar no sentido horário vocês dão a volta e dão exatamente uma volta no sentido horário Então uma volta no sentido horário O que acontece com os vértices? Vértices É a mesma coisa só que aponta para dentro O nosso campo agora aponta para dentro Então o campo faz assim Aqui está nosso FI U nosso campo que não se anula na singularidade Agora o campo X aponta para baixo Mas quando eu começo a mexer o X em relação ao FI U também dá uma volta no sentido horário Sim? Ou seja uma volta no sentido horário Ou seja o índice aqui é mais 1 o índice aqui é mais 1 também O interessante é o que acontece nos pontos selas o que acontece nos pontos selas Bom nos pontos selas você tem que sai e aqui entra sai e aqui entra Mesma coisa então agora Aqui acontece com o fluxo O X agora faz a mesma coisa só que está indo no sentido anti-horário Sim E dá uma volta também Ou seja o índice aqui também dá uma volta no sentido anti-horário Então o índice é menos 1 Em outras palavras o índice nas faces vai ser 1 para cada face Nos vértices vai ser 1 para cada vértice e nas arestas vai ser menos 1 Portanto qual é o índice total? Se vocês somam os índices de todos os pontos vocês dividem em fases arestas e vértices Ou seja isto é soma nas fases mais do IP mais a soma nas arestas do IP mais a soma nos vértices nos IP Agora isto que está aqui diz que cada um destes é 1 Cada um destes é menos 1 E cada um destes é 1 Ou seja aqui tem tantos 1 como fases tantos menos 1 como arestas mas estou somando como se não trocava menos arestas e aqui tantos como vértices isso é característica do IP Então isso mostra que para cada triangulação existe um campo de vetores cujo índice é a característica de Oller dessa triangulação Mas nós já sabemos que a característica de Oller não depende da triangulação que também pode ser reduzida com o teorema de Osborne Lembrem que a característica de Oller em dimensão ímpar é sempre 0 pela dualidade e por carência é sempre 0 Então em dimensão ímpar ela é sempre 0 Também o teorema Gauss-Bonet para dimensão ímpar esse integrando é 0 Então o teorema Gauss-Bonet vale também dimensão ímpar só que não diz nada diz 0 igual a 0 Mas é interessante saber disso para poder pegar coisas mais poder pegar fibrados de dimensão ímpar por exemplo e não se preocupar Você tem que fazer o mesmo você tem que calcular o índice tem que calcular o grau Boa pergunta a gente entendia tua pergunta Boa pergunta Em superfícies nós definimos o índice pegando um campo de vetores e calculando uma curvinha fechada Na verdade o que estamos fazendo quando você faz isso é calculando o grau da aplicação Estamos calculando um grau Vai ser isso que é isso que precisa ser feito em dimensão maior Você não vai poder mais pegar uma curvinha mas você vai fazer o análogo que é calcular o grau dessa aplicação Nós vamos mostrar isso Mas então deixem para ver isto quando eu defino para vocês o índice de um campo de vetores em geral Vamos ver nesta aula uma aula próxima Muito bem então é isso que está acontecendo com o Teorema Gauss-Bonet Isto é outra prova do Teorema Gauss-Bonet usando Estamos usando que esta quantidade que a classe isto define em duas formas fechadas e que a integral não depende da métrica Isso é isto Isso é classes características Nós provamos isso a mão usando o Teorema de Green Lembra? Justamente aqui estamos usando Stocks é a mesma prova Só que quando a gente fez a prova do Teorema de Green a gente não fez muita não observou muito forte Observem que isto não depende porque a gente não tinha como ver isto que isto não dependia da métrica Nós usamos o Teorema de Green e pum magicamente deu que não dependia da métrica Mas o motivo real é este Então isso é o Teorema Gauss-Bonet com fibrados com conexões afins sobre fibrados Vocês podem fazer a mesma coisa com em vez de trabalhar com o fibrado tangente trabalhar com este fibrado Ou seja Vocês definem aqui agora uma forma de conexão assim Isso vai ser uma uma forma neste fibrado Ela tem sua curvatura tem sua curvatura esta e o Teorema de Weill diz que ela projeta em alguma dois formas fechadas embaixo cuja classe de ecologia não depende da conexão principal Ela justamente projeta em cima desta Há há dois formas para superfícies orientáveis como a métrica Há dois formas que na qual se projeta e que está falando o Teorema de Weill é esta E o que diz o Teorema de Weill que a classe de ecologia da projeção esta não depende da métrica não depende da conexão principal Ótimo Então isto não depende da métrica e temos de volta o Teorema Gauss-Bonnet Aqui a gente fez configurados vetoriais Aqui a gente faz configurados principais Mas é a mesma coisa Em geral a gente quando trabalha com fibrados vetoriais não trabalha com para calcular classes características não trabalha com este não trabalha com o fibrado de bases porque a conexão afim é mais simples mais elementar não precisa depois de ser embora tudo depende da base mas é um troço linear uma conexão linear em princípio para dois métricas temos dois fibrados diferentes esse o fibrado são isomorfos mas são os fibrados são isomorfos mas como os fibrados principais são diferentes ela vai ela vai te dar aqui ela vai te dar se você troca a métrica você vai ter diferentes formas de conexão você calcula a curvatura você vai ter diferentes curvaturas vão ser duas curvaturas duas formas fechadas vão ser diferentes mas a classe de comologia vão coincidir ou seja elas vão diferir por uma uma forma exata que no caso de quando vimos a prova do Torema Gauss-Banet nós vimos qual era a forma exata era justamente a diferencial do ângulo lembram dessa história se aqui vocês pegam em vez de V um V' e pegam o ângulo entre V e V' a diferença das classes das duas curvaturas é a diferencial do ângulo justamente nós vimos qual era a alguma forma exata que dava a diferença o que a gente provou era que a classe não dependia da conexão afim e eu sei que uma métrica dá origem a uma conexão afim mas então não depende da métrica mas eu tenho uma conexão afim e eu tenho uma métrica uma coisa importante é que essa conexão tem que ser compatível com a métrica se você pegar qualquer conexão afim aí a conta mas dava uma conexão só tem uma métrica fica bem definida porque a gente provou que não dependia da conexão não não é verdade isso em geral por exemplo a conexão pode nem ser simétrica essa conexão que está aqui essa conexão que está aqui é uma conexão de uma métrica observa que estamos pegando aqui a métrica o produto interno essa é a conexão de Levi-Civita é a conexão da métrica na verdade não precisa ser simétrica para fazer tudo isso mas precisa ser compatível com a métrica se não dá errado isso exatamente essa curvatura só depende da conexão mas para provar que elas determinam a mesma classe de ecologia você precisa que sejam conexões compatíveis não qualquer conexão muito bem então vamos voltar ao teorema de Weill o teorema de Weill diz para cada para cada polinômio para cada k tensor simétrico e a g invariante k multilineal a g invariante então para cada um desses a gente tem uma classe de comologia portanto é muito importante calcular estes troços é muito importante entender bem isto é um problema puramente algébrico não tem mais geometria nisso um troço puramente algébrico nem geometria nem topologia uma qualidade puramente algébrica no caso de que k e 2 essas são as funções bilineares simétricas quase os produtos internos a menos de ser definido esses são os produtos internos agora vocês viram um milhão de vezes que dado um produto interno a norma determina o produto interno a forma quadrática associada a forma bilinear determina a forma bilinear isso vale para qualquer k se vocês tem um troço k multilinear simétrico eu esqueci de simétrico então se vocês tem uma função k multilinear e simétrica vocês podem pegar a forma quadrática associada ou seja vocês definem o seguinte definem f chapéu de v simplesmente como f de v v v v sim pela simetria uma determina a outra agora o que é esse chapéu esse f chapéu isso aqui é uma função polinomial sim se vocês pegam uma base da algebra de líder g e vocês escrevem v como uma soma de a i vi isso que está aqui vai ser uma soma grandona de a i a i a i n f de v i 1 v i n então essa que está aqui é um polinomio homogêneo nas coordenadas de v de grau k grau em outras palavras se vocês pegam a base dual das vi e chamam de eta i vocês podem escrever ver este f japeu como a soma de chama isso aqui de f i 1 i k nome então isso que está aqui é a soma de f i 1 i k a i 1 a i k aqui são números estou pensando agora um elemento aqui uma função k multilinear simétrica na algebra ali ainda não estamos mexendo nisso então vocês podem escrever qualquer função a forma quadrática nisso que nome tem isso para dimensão k mas a gente pode escrever assim se vocês pegam a base dual dista ou seja eta i dvj igual a delta i j vocês podem reescrever isto assim soma f i 1 f i k eta eta i 1 eta i k nos vetores vi 1 vi k então isso dá um isomorfismo natural entre as funções k multilineares e os polinomios homogêneos de grau k simétricos observam que pela simetria desta todas estas são simétricas entre si certo então estes são os polinomios então sempre observação observação k multilineares e simétricas é a mesma coisa que os polinomios homogêneos de grau k mais exercício mostram que as k multilineares simétricas as y invariante são o mismo que os polinomios homogêneos de grau k as y invariante então isso aqui é o que vocês conhecem por polarização no caso de funções bilineares muito bem então o que nós queremos entender agora isso que está aqui vamos chamar por p k de g então precisamos entender essas a estrutura deste espaço depende de g nós vamos ver por que porque nós vamos fazer três casos que são os que vão nos interessar mais mas a princípio é claro que isto vai depender de g temos isto aqui e tem um monte de grupos ali e depende bem forte eu não vou escrever todos os grupos ali aqui mas vamos fazer os três casos clássicos mais importantes então vamos começar pelos números simples c então qual é o grupo que vamos trabalhar quem é g e un as matrizes complexas unitárias ou seja x x transporta identidade x está em c o grupo unitário muito bem então qual é a álgebra de Lee temos que calcular temos que calcular as os que são as invariantes então quem é a álgebra de Lee precisamos para isso ver quem é a álgebra de Lee bom a álgebra de Lee é o conjunto das matrizes a tal que a mais a transposta é zero é é muito bem então a gente agora quer os polinômios que são invariantes pela ação da junta na álgebra de Lee agora estamos trabalhando com matrizes a junta aqui é a multiplicação de matrizes simplesmente ou seja o que eu quero é um polinômio F de grau K homogêneo na álgebra de Lee e que seja invariante pela ação de G ou seja o que eu estou querendo eu estou querendo um 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 isso aqui pega um 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 elemento A na álgebra de Lee e me dá um 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 número complexo mas o que eu quero tem grau K homogêneo e o que eu quero é que seja ad G invariante o grupo uritário age na sua álgebra de Lee por pela junta ou seja o que estou querendo é isto que F de X a X menos 1 na verdade a gente escreveu assim se chegou a F de A isso esta aqui é a junta das matrizes matrizes é tudo fácil mas como vocês podem ver isto bom isso aqui é uma matriz agora isso aqui é um elemento no grupo unitário o grupo unitário é o grupo que diagonaliza as matrizes complexas toda matriz nos complex toda matriz complexa é diagonalizável desde que vocês coloquem um elemento unitário complexo aqui ou seja o que vamos fazer é relembrar os teoremas de normalização teoremas de Jordan normalização de matrizes em uma base em alguma base a matriz vai ser diagonal sim e o que então isso aqui diz aí vocês percebem como isso aqui está diminuindo o número desses polinômios porque não são simplesmente os polinômios ou as matrizes vocês podem pensar que na verdade estão trabalhando só com matrizes diagonais então isso aqui tem que ser um polinômio essencialmente trabalhando nos autovalores da matriz que são os elementos na diagonal porque eu posso já diagonalizar já supongo que está diagonalizado e não pode depender da ordem observen que existe um elemento en un que troca a ordem do i e do j a matriz coloca essa matriz troca o ícone então tem que ser uma função dos autovalores e que não dependa da ordem dos autovalores vocês conhecem duas funções com essas propriedades o determinante simplesmente porque o determinante de AB é o determinante de BA eu posso pegar isto como A isto como B e trocar de posição x x inversa cancela e fica fda mesma coisa com o traço o traço tem a mesma propriedade e pelo mesmo motivo o traço é un invariante o determinante é um polinômio se nossa fibra tem dimensão n o determinante é um polinômio de grau n o traço é um polinômio de grau 1 que é a soma bom entre 1 e n tem um monte tem exatamente n menos 2 no meio se se chamam funções simétricas então dado sigma n sigma k é a k é cima função simétrica em x1 xn em outras palavras sigma k de x1 xn sigma 1 de x1 xn é a soma sigma n de x1 xn é o determinante ou seja é o produto e no meio tem a ks que é o que você se imagina é a soma dos produtos de todas ou seja aqui você tem x1 x1 x i k onde i1 i k pertencem a 1 n se somam todas as permutações de k elementos possíveis isso se chama ks é uma função simétrica certamente estas são invariantes por troca de ordem mas não é claro que tem a ver com matrizes porque que tem a ver com matrizes pelo seguinte peguem o seguinte peguem o polinômio característico peguem isso que está aqui o determinante de identidade mais i sobre 2pi lambda certo? então isso aqui é um polinômio em lambda isso aqui então lambda n mais antes eu tenho que ver os sinais que eu sempre sempre esqueço os sinais acho que eu começo com mais não com menos então aqui tem um coeficiente o coeficiente depende de a sim? 1 de a lambda n menos 1 menos sigma sigma 2 de a lambda n menos 2 mais sigma n de a por que que coloquei o i aí? porque esse polinômio é um polinômio real se vocês conjugam isto é a mesma coisa que conjugar aqui dentro lambda é uma variável então é conjugar aqui quando vocês conjugam a sai menos a transposta mas quando conjugam i sai menos que cancelam menos então fica a transposta mas a identidade transposta é a identidade então fica o determinante de tudo isso transposto que é o mesmo que é o determinante disso então isso que está aqui é um polinômio real o que aparece como coeficiente são justamente as funções simétricas nos autovalores da matriz ponto 1 ponto 2 esse polinômio que está aqui isso que está aqui é ad un invariante porque o determinante é ad un invariante se eu coloco aqui se eu troco em vez de a troco x menos 1 ax a identidade também é x menos 1x isso que está aqui então chamem isso de g de a então vamos saber que x g de x menos 1 ax e g de a simplesmente porque escrevo a identidade como x menos 1x e uso a propriedade do determinante determinante de ab igual a determinante de a então ele é un invariante e como é un invariante e cada os coeficientes desse polinômio tem que ser un invariante também porque un não age nas variáveis então todos estes todos estes são un invariante então sigma sigma k de a e é um polinômio homogêneo de grau k é un invariante e portanto é um destes que a gente quer certo? bom esses são todos o que quer dizer que são todos? quer dizer primeiro que são independentes ou seja vocês não podem gerar o sigma 2 com os outros por exemplo por que? bom como álgebra estou falando isso aqui é uma álgebra as duas são álgebras como álgebra esses polinômios você não pode gerar o sigma 2 por um processo indutivo o sigma 2 vocês não podem gerar com os anteriores quem são os anteriores? é o polinômio 1 constante 1 de grau 0 e o polinômio sigma 1 e são os únicos dois porque se vocês usassem algum maior ficaria um polinômio de grau maior certo? então tem que ser 1 e o sigma 1 mas o sigma 1 ao quadrado que é a única coisa que vocês poderiam fazer para gerar um polinômio de grau 2 não é o sigma 2 certo? então esses então sigma ou 1 sigma 1 de A sigma N de A esse é o traço esse é o determinante esses são independentes são independentes eu não vou mostrar isso isso é puramente algébrico está no Kobayashi no Mitsu vejam isso mas é bem razoável mas o interessante é que eles geram todos eles geram a algebra é um sistema de geradores da algebra vamos chamar de PDG a algebra gerada ou seja PDG é a soma de PK com a estrutura de algebra que nós vimos a gente pode multiplicar polinômios aqui só lembrem que tem que fazer ele simétrico tem que mexer todas as variáveis sobre todas as permutações então não é que tão grande esse espaço como álgebra como elementos independentes o N só tem N isso aqui é trivial só tem N então o que diz o teorema Ewaile o teorema Ewaile diz que essencialmente nós temos essas classes características as outras são só produtos dessas então o teorema de Weill o homomorfismo de Weill diz então que se temos um um un fibrado principal então para cada I temos ômega de sigma I isso tem um nome isto se chama se nota assim vamos colocar aqui um K C K G E então tem um nome especial que se chama classe de Chern do fibrado E então o que sabemos é que essas geram todas as classes características em particular vocês podem fazer por exemplo C3 de E produto com a C5 de E isso vai ser uma classe característica e de onde vem isso isso vem do polinômio sigma 3 vezes sigma 5 claro se estas são invariantes topológicos esta também é uma invariante topológica sim mas não é um invariante topológico fundamental está gerado por outros invariantes topológicos que são geradores então em resumo para um fibrado sobre un temos n classes características interessantes a primeira não é interessante o que a gente costuma fazer que vem daqui de fato em vez de considerar ou bom às vezes depende do caso mas muitas vezes se considera em vez de isolados esses se considera eles todos juntos assim vocês definem C de E lembrem isso aqui é uma álgebra e pelo teorema de Weill temos um homomorfismo entre isto e esta álgebra agora está pensando isto como uma álgebra vocês agora podem somar as classes de comologia em graus diferentes é uma soma formal mais nada então vocês podem definir a classe de terno total que se chama que é simplesmente 1 mais c1 de e mais c2 de e mais cn de e lembrem cada uma destas de novo mais uma vez isto mora aqui isto se chama classe de terno total ou seja ela te diz exatamente quais são todas as classes características porque isto aqui está decomposto já está decomposto aqui lembrem isto aqui é uma soma direta isto aqui é a soma direta de todos os HK estou dizendo exatamente quem está em cada dimensão funções simétricas vai determinar F no lugar de F é você pode pensar de duas maneiras você pode pensar as sigmas estão definidas por este polinômio eu defino assim agora quem são essas sigmas essas sigmas são pegar a matriz A pegar os autovalores e pegar a função simétrica nesses autovalores por exemplo a matriz A supõe que a matriz A é a matriz já diagonal i t1 i tn observa que os autovalores são imaginários puros por causa disto então quem é a sigma i de A a sigma i de A e a sigma i de t1 tn definidas assim não não estamos trabalhando em vez de trabalhar aqui estamos trabalhando aqui sim a minha sigma já é a f observa o que eu escrevi observa isto que está aqui isto é um polinômio nas x polinômio de grau k homogêneo simétrico bom aqui também aqui se A pegou uma matriz A aqui não se vai de un certo então esta matriz se diagonaliza nos complexos ou seja existe uma matriz x unitária tal que x menos 1 ax é diagonal tá então isto é simplesmente a e esta é uma função simétrica aos autovalores da matriz todas as escolhas de índices diferentes se você quer então para fibrados complexos a situação é simples porque toda matriz é banaliz a forma normal de Jordan de uma matriz complexa é sempre diagonal é a mesma coisa sim muito bem segundo caso que nos interesa então este aqui é o primeiro caso dois ou n claro fibrados rimanianos então agora é a mesma coisa o n é o grupo ortogonal ele conhecido por vocês são x em r agora saímos os números simples fomos para os números reais então r n vezes n tal que x x transposta em identidade a hoje bradeli a hoje bradeli g notada também assim são claras as matrizes antisimétricas matrizes antisimétricas não importa como vocês queiram diagonalizar uma matriz antisimétrica vocês não vão conseguir a não ser que seja matriz nula as matrizes antisimétricas os autoblores são complexos a não ser que seja zero então agora precisamos agora não é tão fácil não podemos usar diagonalização mas nós já sabemos os teoremas de Jordan toda matriz real se decompõe não diagonalmente mas se decompõe em blocos de 2 por 2 para os autobalores complexos e depois blocos de 1 por 1 para os autobalores reais então o teorema de Jordan diz isso que toda matriz se escreve então como bloquinhos de 2 por 2 e aqui bloquinhos de 1 por 1 para os autobalores reais sim mas nós queremos aplicar isso para para matrizes antisimétricas nós estamos trabalhando na algebra de Lido grupo estamos trabalhando aqui se antisimétrica esse bloquinho de 2 por 2 tem que ser desse tipo então agora se A está em N essa decomposição de Jordan como tem que ser tem que ser assim tem que ser antisimétrica na diagonal tem que ter zero então aqui tem que ser lambda 1 menos lambda 1 zero lambda 2 menos lambda 2 zero e não tem autovalores reais a não ser zero então isso acaba em algum em algum bloquinho de 2 por 2 zero lambda k lambda menos lambda k zero e depois zero certo então a situação não é tão ruim porque essa matriz antisimétrica os autovalores complexos são os seguintes então autovalores são mais e menos i lambda 1 mais menos i lambda k e zero depois dependendo da matriz então de maneira parecida a gente define o determinante define agora g de lambda o determinante de lambda identidade menos 1 sobre 2 pi a deixa eu ver se esse menos está certo ou não não então que é isso né isto é lambda n isso aqui é lambda n mais p1 de a lambda n menos 2 mais p2 de a lambda n menos 4 mais eventualmente p da parte inteira p da parte inteira de n sobre 2 de a e aqui vai depender se n é par ou ímpar o que vocês colocam aqui se é um lambda ou se é constante então aqui não vou deixem colocar assim deixem colocar assim simplesmente sim os lambda que não aparecem é porque não aparecem mesmo debido a apropriedade parecido com isso né peguem a transposta se vocês colocam a transposta aqui tem que dar o mesmo porque o determinante da transposta é o mesmo que o determinante de a mas a observação são as matrizes antisimétricas se vocês colocam transpostas tem um menos aparece um menos aqui isso faz com que os coeficientes troquem de sinal que são de dimensão ímpar mas tem que ser igual ao anterior então todos os de ímpar somem isso quer dizer infelizmente que a gente perdeu classes características né este é pk pk de a tem grau 2k e são por construção são polinômios ou n invariantes grau 2k homogêneos e igual que no caso complexo geram todas as classes são independentes e geram todas as classes características então 1 p1 de a p parte inteira de n sobre 2 de a são independentes então são o n invariantes al o n invariantes e independentes e geram p de o n como álgebra portanto se temos um fibrado principal com fibra o n fibra o e manhã fibra o n projeção pi temos automaticamente p i g e que é igual que lá e isso aqui é a imagem pelo homomorfismo de Weill da p i esse bicho mora então observem que tem grau 2k e portanto isto sempre tem grau na comologia o dobro que o grau do polinômio então tem grau 4k então isso está aqui e e se chama a caésima classe de pontriaguin oi oi sim lembra que está sempre em uma classe de comologia aqui está errado é uma classe de comologia na base por isso que eu falei tantas vezes para você não fazer o que eu fiz e colocar e aí sempre a classe de comologia embaixo na base essas são as classes de pontriaguin dos fibrados para o caso real a gente perdeu como polinômios que são como polinômios nos ti's né ou esses são os polinômios simétricos nos quadrados nos ti's ou seja pi de t1 tn é a sigma i t1 quadrado tn quadrado